O que eu disse, os nomes são muito bons aqui, o Evandro é um ótimo nome, acho que se for ele o escolhido, nós estaremos muito bem representados aqui. O deputado Tercílio também é uma pessoa muito preparada para discutir esse tema, eu acho assim, são pessoas que, como diz todos que estão aqui, eu os conheço e sei do compromisso, Maria Vitória também, ela está participando conosco desde o começo desse processo todo, ela tem uma visão também muito crítica sobre isso, enfim, acho que a questão básica é isso.